Estamos de volta! Estive no show do meu amigo João Guilherme Ávila, ele escolheu BH para fazer seu primeiro show da sua nova turma manual. E claro que fui até lá e bati um super papo com ele. Mas eu não fui sozinha não, hein? Levei duas fãs comigo que ganharam a promoção para estar pertinho do seu ídolo. Roda aí, produção! Pessoal, já estou aqui no Teatro SESI em Minas e daqui a pouco o ator e cantor João Guilherme vai se apresentar. E ele está nos cinemas de todo o Brasil com o filme Tudo por um Popstar, na de música nova e claro, na novela As Aventuras de Poliana. E ele está em BH para a sua nova turma manual. Então não me liga só pra conversar, nem coloque em casa se for pra jantar. O nosso lance nunca vai se apaixonar. Se tá tudo certo, então me liga a hora que você vai chegar. Então não me liga só pra conversar, nem colar lá em casa se for pra jantar. O nosso lance nunca foi se apaixonar. Se tá tudo certo, então me liga a hora que você vai chegar. 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 Gente, eu estou aqui com a Gabi. Olha que fofa. Fez até cartaz. Tá animada? Tô muito animada. Então deixa um recado pro João pra ele poder ver. Ô João, eu sempre acompanhei seu trabalho e eu te amo muito. Eu quero dizer que eu sempre vou gostar de você. Eu te amo muito. Ai, que bonitinha. Adorei você, viu? Boa sorte. Obrigada. Gente, eu tô aqui com a Camille. Ela foi uma das ganhadoras pra conhecer o João. Guilherme, tudo bem? Tudo sim, você? Tudo ótimo. Você já conhece o João pessoalmente? Não, é a primeira vez que eu tô muito ansiosa. Qual que é a expectativa pra ver o João hoje? Ah, não sei, sabe? Eu não tenho minha reação. Não sei. Aproveita então e deixa um recado pro João. João, eu tô aqui pra você falar que eu te amo muito. E eu te agradeço por tudo, tudo mesmo. Não tenho par, mas... Gente, eu tô aqui com a Gabi. Ela também foi ganhadora pra conhecer o João. Tudo bem, Gabi? Tudo bem. E aí, qual que é a expectativa pra eu conhecer o João Guilherme? É, assim, eu tô bem ansiosa, né? Porque é a primeira vez que eu vou ver ele. E é ansiedade demais. Aproveita e deixa um recado pro João. É, então, João, eu queria falar que eu gosto demais de você. E, assim, eu não sei, eu não tenho palavras pra falar. Eu só sei que eu tô muito ansiosa pra te ver. E é isso. Boa sorte, viu? Obrigada. Gente, já tô aqui com o Joãozinho. Tudo bem? Como que vocês estão? Como que você vai? Ótimo. Tá magrinha, hein, João? É, você tá mais fortinha. Mas, tipo, muito bom, né? Eu precisava dar uma emagrecida e você deu uma... Por favor, tem uma crescida. Tá todo mundo evoluindo, né? O tempo é bom. A primeira entrevista minha com o João, gente, foi lá em Betinho. Depois a gente foi pra Aracaju. Tem muita trajetória, então põe um pedaço aí pra vocês verem. É, põe um pedaço pra vocês verem. Vocês viram? Eu lembro, cara, eu lembro que a primeira vez que você me entrevistou, você falou assim, Ah, como que você tá? Eu falei, eu tô bem, e vocês? Pessoal, eu estou aqui com o João Guilherme Ávila, o Joaquim de Cumpis de um Resgate. Tudo bem? Tudo bom aí com vocês? Deve estar tudo bem, né? Aí, mano, a gente ficou, tipo... Porra, a câmera não responde, né? Aí você depois fala, ah, eles estão bem, eu tô bem também. Então, o João me conta, o pessoal tá enlouquecido lá fora, esperando o seu show, porque, se eu não me engano, a última vez que você veio foi em 2016, e o pessoal vai poder matar a saudade hoje? Vai poder matar a saudade, né? Eu lembro que a última vez que eu vim foi no primeiro show também da Megatour, já tem tempo, essa foi na época que eu precisava ficar do tamanho do meu dedinho. Mas foi gostoso demais, energia muito boa, e agora voltamos aí, né? Então, quando você lançou a música manual, eu falei, ele arrasou, arrasou de novo, né? Vamos combinar, todas as músicas você arrasa. E essa parceria com a Adari foi você que escolheu? Foi, foi... O Rodari, na verdade, a gente já tinha a música, né, composta, a gente falou assim, ah, vamos colocar alguém pra cantar com a gente e tal, pra dar uma vibe de outra pessoa também. Aí, fama, a gente começou a pensar várias pessoas, pessoas que poderiam ser, que combinavam também, né, que tivesse um som legal. E o Rodari tinha acabado de lançar uma música, até o Popô, que eu conhecia, a gente viu, ele é uma puta personalidade da hora, a gente falou, mano, vamos chamar ele. E ele topou na hora, fez a parte dele, mandou, depois ele veio pra, enfim, divulgação da música, a gente fez show juntos. Inclusive, no meu show em São Paulo, ele estará junto comigo, hein? Então, só venho. E o Luca Tuber, hein? Tá arrasando na novela e tá já com 500 mil inscritos. Muito bom isso, né? É bom, é bom demais, porque a gente grava bastante, né, com a novela, ainda mais esses últimos meses, a gente vem bem acelerado, num ritmo frenético. E a gente grava pro canal do YouTube também dele, então, é bom, né, que tenha essa devolução, assim, a galera tá aceitando muito bem. Fala aí, tubers! Eu sou o Luca Tuber, e esse é o canal do Luca. E os vídeos são bacanas, pô, a gente gravou um vídeo mesmo pra essa semana com a Kelly Smith, né, cantora, aquela do Joelho Ralado. Muito top ela, é muito boa, eu adorei ela, e ela gravou pro canal do Luca, e foi muito bacana, os vídeos são legais. O que você acha que você e o Luca tem em comum? Acho que a gente se parece muito físico, assim, dizendo. Não, acho que a gente, nós somos pessoas que... Ó, é que a gente, eu tenho uma personalidade forte, né, nas coisas que eu faço, é que ele tem uma personalidade forte, mas pra esquentado, né, então, quando as pessoas vêm, ele vai junto. Eu sou mais de boinha aí, né, mas acho que a gente tem uma personalidade muito, muito forte, muito marcante. E de onde que você tira inspiração pra criar as suas canções? Ó, quando a gente, quando trabalho, né, que eu nunca fiz nenhuma canção sozinho, eu trabalho com o Renato Freixedo, né, que tá com a gente agora, que vai tocar um palco, meu tio também, Pedro Lucas, que também é meu produtor musical, e a gente tem diversas inspirações, né, tanto pra fazer a letra, a gente vê se é uma coisa mais romântica, qual pegada, ou às vezes até uns beats, né, uns arranjos legais que tão rolando, de alguns artistas, então a gente acaba pegando várias referências. João, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, adorei te entrevistar novamente, e agora eu vou te dar minha almofada nova, porque você tem do quê? Você tem do Bia Top Tinha, agora você vai ter do Bia Top Mais. Preciso dormir no avião. Opa! Ah, é gostoso, fechou. Muito obrigado, Bia. E, gente, pra vocês acompanharem mais o João, é só seguir ele nas redes sociais, e também tem seu livro, né, João? Eu preciso mandar de presente meu livro? Não, pra você falar do seu livro. Ah, tá, tá, tô brincando. Eu sei, tem meus livros também, gente. João sendo João, dois livros, né? João sendo João e João Guilherme na Estrada, que é sobre a turma anual, que foi a primeira vez que eu vim, inclusive, pra que é pra BH fazer o show, e fala sobre o show daqui, sobre tudo. E, é, e eu tenho os dois livros, pô. Se você gosta de ler, acompanha, vamos ler meus livros, tem todos os livrarias do Brasil. Isso aí, muito obrigada, João. Obrigado, eu. Eu sei que você também gosta, não tem outro igual. O que eu faço, só eu faço, não tem manual. Gente, o show do João tá rolando, mas daqui a pouquinho eu vou levar as duas ganhadoras para conhecer o João Guilherme. Eu vou partir pra casa Mas o amor é perigoso E se tá gostoso Pra que complicar? Então não me liga só pra conversar Nem colá-la em casa se for pra jantar Nosso lance nunca foi se apaixonar Se tá tudo certo, então me diz A hora que cê vai chegar Então não me liga só pra conversar Nem colá-la em casa se for pra jantar O nosso lance nunca foi se apaixonar Tá tudo certo, então me diz A hora que cê vai chegar 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 Quero agradecer o carinho de todo mundo que tava lá no show Meninas, vocês aí que tiraram foto comigo Me marca aí no Insta que eu vou estackear todas vocês Ismael, muito obrigada pelo convite E João e Dona Tereza, um super beijo pra vocês Trama Mori Modas Uma loja completa com variedades para todos os gostos Com várias opções e tendências atuais pra quem gosta de estar ligadinho na moda Olha só o recado que o André tem pra vocês Olá meus queridos Para você que gosta de se vestir bem e acima de tudo de estar na moda Temos uma super novidade pra vocês Hoje, nossa queridíssima Bia está usando este vestido de malha Viscoplex Que é o viscose e o elastano Que traz um conforto para você arrasar Nota que o vestido vem com uma estampa e uma manga na cor branca Dando um acabamento descontraído para o look e super confortável Para você ficar na moda, não sai caro Este look que a Bia está usando sai por apenas R$ 59,90 A vista com 10% de desconto E mais, dividimos em até 4 vezes sem juros Está esperando o que? Você não vai ficar de fora Comprando na Dama Morimodas Você ainda está concorrendo a uma moto zero quilômetro Isso mesmo, a cada compra você ganha um cupom e concorre a uma moto zero quilômetro Mais vale compras A Dama Morimodas vem se destacando e virando queridinha dos artistas A loja vem com uma grande novidade pra você Além da convecção própria de moda praia Também estamos com a convecção masculina que vem ganhando destaque Entre jogadores e cantores Agradando ao público em geral Para você ficar por dentro da moda Acesse o www.damamori.com Ou na loja física Que fica localizada na Praça de Túlio Vargas 412 Centro Esmeraldas Não perca mais tempo Siga nosso Instagram Arroba Dama Morimodas A moda tem vários estilos E a Dama Morimodas tem o seu Siga também as nossas redes sociais Música Convido todos vocês a virem na Arte Mais Conhecer essa loja incrível A loja Arte Mais te oferece uma linha completa de presentes Para todas as idades e ocasiões E claro com atendimento diferenciado pra você Música Quer presentear quem você ama? Então venha pra Arte Mais Rua Padre Eustáquio 2037 Bairro Padre Eustáquio Música 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 Fala aí pessoal nós somos a dupla Renan e Rafael E nós curtimos Bia Top Mais Já estamos de volta Galera Está chegando a BH o espetáculo Que satiriza os principais filmes De terror do cinema Como Anabelle Todo Mundo em Pânico Inatividade Paranormal E outros sucessos Tá amarrada em nome do riso Uma comédia que promete arrancar boas risadas Vai estar em cartaz no Teatro Estação Cultural Nos dias 14, 15 e 16 de novembro Adquire já o seu ingresso pela Central dos Eventos Nos encontramos lá E você que está pensando em fazer uma festa de aniversário Uma formatura Ou até mesmo seu casamento E gostaria de transmitir esse momento mais que especial para o mundo Eu indico é live É live é a transmissão do seu evento para o mundo Ao vivo em suas redes sociais Com muita qualidade e profissionalismo Siga o Instagram Transmissões é live E contrate é live agora mesmo para o seu evento 319-9357-6880 É live o seu evento para o mundo É live galera Tenha você também o seu comercial Ou a sua marca aqui no programa Entre em contato pelo e-mail Biatopmaisoficial Arroba gmail.com Ou pelo telefone 319-8256-2664 Será um prazer ter a sua marca aqui no programa E você já sabe né Te espero todo sábado às 20 horas Aqui na BH News TV E se você quiser rever este programa Corra agora mesmo para o meu canal do Youtube Biatopmais E deixe lá os seus comentários O que você achou do programa de hoje E também me siga nas redes sociais Muito obrigada pela audiência de sempre E a dica da Bia de hoje é Seja honesto com você mesmo E nunca tente ser quem você não é Pois se conseguimos fazer a diferença Se formos fiéis a nós mesmos Fiquem com Deus Um super beijão para vocês E até o próximo programa I can't wait I can't wait I can't wait Can't wait I can't wait I can't wait I can't wait Tchau, tchau.